Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cid do Sebo Clepsidra e da editora do Sebo Clepsidra e hoje eu gostaria de apresentar para vocês a nossa terceira campanha aqui do Catarse e não por acaso, para a gente é uma campanha muito especial porque nós estamos retomando o primeiro autor que nós editamos. Estou falando do Lord Byron, cujo Manfredo foi o nosso primeiro livro. Nós inauguramos o nosso catálogo com esse poema dramático, que foi lançado em 1816 e agora nós queremos apresentar para vocês o plano de nós lançarmos o Caim, que é um outro poema dramático dele chama-se Caim, um Mistério, que retoma a história bíblica de Adão, Eva, Caim, Abel e ele conta um pouco a iniciação de Caim por Lúcifer, que vai levar ele pelas esferas para conhecer outros mundos, para conhecer o mundo da morte e vai debater com ele sobre a crueldade de Deus antes de a gente ver o desfecho que nós já conhecemos qual é a gente sabe o que acontece com Abel, mas isso tudo na imaginação do maior poeta do romantismo inglês e um dos maiores poetas do mundo, dos mais populares do mundo, até hoje inclusive No Brasil, o Lord Byron foi muito importante, especialmente no meio do século XIX não é à toa que a nossa segunda geração romântica é chamada de Byroniana e nós estamos lançando este livro com ilustrações da época, com o prefácio do Byron e com o prefácio da tradução brasileira, que foi publicada em 1889 ou seja, nós estamos resgatando uma tradução brasileira do século XIX feita em prosa, que era justamente uma maneira de apresentar o Byron para novos leitores sem a complexidade que uma tradução em versos teria porque você teria toda uma dificuldade de preservar rimas e ritmo, métrica e isso poderia deixar cada vez mais rebuscada a linguagem porque você poderia ter que recorrer a palavras raras então ele optou pela prosa para manter a semântica o mais intacta possível sem a melodia original mas isso é uma perda, como acontece em qualquer outra tradução mas a beleza das passagens, a força das passagens continua intacta esse é o nosso terceiro trabalho que a gente apresenta aqui no Catarse o primeiro foi este aqui, o Aparicionista, do Friedrich Schiller capa dura também, como vai ser o Caim tem 180 páginas, o Caim vai ter 164 o segundo foi aqui, a Vida e os Amores de Agaralampou também veio em capa dura ou seja, se vocês já conhecem o trabalho que nós oferecemos aqui esperem o trabalho à altura ele também vai ter um design muito elaborado vocês podem ver pelas fotos que a gente colocou aqui embaixo como que ele está, tem as recompensas, ecobags exclusivas, camisetas exclusivas e a nova edição do Manfredo que vai seguir o novo design da coleção a partir do Caim então vocês vão ter um Manfredo também em capa dura e espero que vocês consigam pegar um tempinho para dar uma lida aqui no projeto conhecer um pouquinho do Lord Byron, um pouquinho do Caim e um pouquinho do tradutor também que fez não só esses dois dramas do Byron mas também fez um terceiro que é o Céu e Terra que nós pretendemos lançar também e as Melodias Hebraicas então esperem todos esses materiais aqui em breve também tá bom? se vocês puderem então dar uma conferida se possível compartilhar nós agradecemos demais, seu apoio é muito importante e em breve nós teremos um evento para lançar tudo isso então fica aqui a dica para vocês darem uma conferidinha nesse material e agradeço qualquer apoio, tá bom? um grande abraço e até a próxima